No Reino Unido, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson voltou a pedir desculpas publicamente no parlamento britânico nesta terça-feira. Boris Johnson participou de festas durante períodos de lockdowns por conta da pandemia do novo coronavírus no Reino Unido, isso em 2020 e 2021. O escândalo só foi descoberto no final do ano passado e desde lá Boris Johnson vem sendo pressionado a deixar o cargo. Mesmo pedindo desculpas hoje mais uma vez em público no parlamento britânico, Boris Johnson ressaltou dizendo que não vai deixar o comando do Reino Unido, não vai deixar o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido.